Ahahahahaha! Vamos mostrar-lhes quem é que manda, minhas queridas. Uma espiga de melho chegada! Pegam-me daqui! O que aconteceu ao Batman, o Valente? O Batman não quer ficar espancado! Eu não fui feito para isto! Ok, querias ação? Vamos à ação! Não gostam de melho? Então tomem cenouras! Se não podes vencê-las, passa-lhes por cima! Ervilhas, cenouras, o que se segue? Coves de bruxelas? Eu estava a pedi-las! Ahahahahaha! Alguma ideia, Mou? Desculpe, eu agora estou aterrorizado. Deixe mensagem após o grito. Ok, vem calma. Tu querias participar numa missão, lembras-te? Até o que disse, pelo menos a Batcave é segura. Eu não pertenço às ruas, não sou um herói! Eu não quero ser salada de roupa, Mou! Eu não quero ser salada de roupa, Mou! Eu quero ser salada de roupa, Mou! Eu quero ser salada de roupa, Mou! Eu quero ser salada de roupa, Mou! Ah, meus queridos! Ah, resultou! Bom trabalho, Mou! Uau, 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 uau! Nem tens isso! Boa! Esmaga-os, abóbora! Esmaga-os! Temos de cortar as plantas pela raiz! É a única forma de eu-se destruir! Leva-me àquela escavadora! Oh! Está quase! Pronto! Bem, vai à raiz! Sim! Não querem mais? Toda a gente sabe que os vegetais fazem bem à saúde! Ah, ah, ah! Modos, modos, modos! Modos, 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 modos! Modos, 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 modos! Desculpa! Fantástico! Não! O meu precioso jardim! Só há uma coisa que eu odeio mais do que plantas destruídas! Morcegos! Excelente trabalho! Batmo! Oh! Obrigado!